Fala rapaziada, beleza? Ó, bão hein? Bão viu? Bão, bão, bão. Mas ó, eu sei que vai ter muito comentário aqui e tem que ser feito esses comentários, tá? Deixar claro que tem que zoar com o meme do avião e etc. A chance do Pedro vir pro Palmeiras é... a gente sabe qual que é a chance, mas assim... Eu acho que tem que... a gente tem que usufruir do futebol e das possibilidades e mais do que isso... Faltou eu falar uma coisa na edição e antes de mais nada... Eu gravei num ambiente externo que eu tô preparando ali pras lives entre setembro, outubro, novembro e dezembro... Que é a parte mais indo pro verão. A gente vai ter umas lives ali com o ambiente aberto, tá? Então não tá pronto aquele ambiente ali que você vai ver, mas eu queria que você pudesse dar sugestões do que você quer ver, tá? Então assim, sair um pouquinho do estúdio, fazer um ambiente mais aberto, a gente vai colocar algo nesse sentido também, tá? Então coloca suas opiniões, lembra, tá bem cru ali, você vai perceber no vídeo. Mas esqueci de falar uma coisa durante a gravação do vídeo. Eu acho que o medo do dirigente é o reflexo do medo do torcedor. E eu vou ser bem frio no que eu vou falar agora. Eu não tenho receio nenhum do Veiga jogar no Corinthians, ele disse que não quer jogar, mas eu não tenho receio. Não tenho receio nenhum do Rony jogar no Cruzeiro e por aí vai, tá? Tem um cara que eu falo, pô, esse cara aqui eu gostaria que jogasse no Palmeiras pra sempre. Gustavo Gomes, mano. Gustavo Gomes, eu acho que ele ultrapassou os limites da regularidade no meu ponto de vista. Lembrando, ponto de vista, ele é particular. Então pra você que tá chegando no vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Aí Pedro... E Pedro? Hã? Hã? Palmeiras? Tem aquela música que não é aí Pedro, mas podia ser. Eu acho o Pedro, cara, extra sério, cara. Eu acho o Pedro centroavante é o melhor disparado aqui no Brasil, não tem discussão. E aí, dentro dessas possibilidades, vamos discutir um pouco a respeito do Pedro. E que se caso fechasse com o Corinthians, como algumas notícias ali meio duvidosas, tá ligado? Que querem chamar mais atenção pra um programa que tá com pouca audiência no meu ponto de vista. Tão tratando. Aí você fecha o Palmeiras, não é mesmo? Deixa sua opinião e vamos pro vídeo. O que montou aqui, tá montando, na verdade, esse espaço aqui pra já as lives e vídeos ali mais perto do final do ano. Inclusive, eu gostaria que você pudesse depois opinar quando ficar pronto. Obviamente, hoje eu tô aqui arrumando e eu tô vendo toda essa discussão em cima do Pedro. E eu queria cobrar o torcedor dessa vez, igual a gente cobra o dirigente. Porque é o seguinte, cara, o Pedro não foi treinar, todo mundo viu. E longe de mim, queria fazer esse vídeo aqui pra especular o Pedro no Palmeiras. Porque a gente sabe a diretoria que a gente tem. É muito mais fácil realmente ele vestir a camisa do Corinthians do que a do Palmeiras. Mas assim, o jogador não quer mais ser treinado pelo Sampaoli. O Sampaoli, e até tem canais tradicionais do Flamengo, como o Fernando Gil, preferem o Pedro ao técnico. E eu acho que no lugar do Fernando Gil eu faria a mesma coisa. Mas eu vejo que tem muito torcedor que não admite. Exemplo, tá? O Dudu ir jogar no Flamengo. O Pedro jogar no Palmeiras. É um outro exemplo, o Fagner no São Paulo. O Caleri no Corinthians. E eu acho que quem perde com esse não draft, ou essa falta de transferências internas, é o próprio futebol brasileiro. No caso do Pedro em específico, a gente já falou desse assunto várias vezes aqui. Eu sou suspeito pra falar, porque pra mim é de longe o melhor centroavante do futebol brasileiro. Não tem centroavante melhor que o Pedro. O Pedro é disparado melhor. O Gabigol, pra mim, é outro bom centroavante. Mas o Pedro, pra mim, como nove, cara de área, referencial, é o melhor. E eu fico às vezes pensando, né, cara? Eu falo, cara, imagina o Pedro no Palmeiras, a quantidade de gols que ele não faria, sendo que o Rony fez muito gol, não sendo um centroavante. E muitas vezes o Palmeiras joga em função do Rony. E o Rony fez muitos gols na Libertadores. E hoje tem debate no Não Importa o que digam, pra falar se esses gols são tão úteis assim. Porque o Rony fez muito gol, mas muitos desses gols foram nas fases de grupo, com times mais fracos, tá? É importante a gente ter isso em mente. Claro que marcou também muito gol no Campeonato Brasileiro. Fez seus gols de bicicleta. Esse ano marcaria um outro golaço, que infelizmente foi mal anulado. Mas enfim. Então, essa questão do Pedro, eu fico pensando, é... Da seguinte forma, eu não sei se você que vai assistir o vídeo vai concordar. Eu sei que tem muito flamenguista que não tolera nem discutir a possibilidade. Mas pensa aqui comigo. Seria a maior transação interna do futebol brasileiro. Maior do que a do Alexandre Pato, na época do Corinthians. Interna, na verdade, né? Porque a do Alexandre Pato não foi nem interna. Então eu não lembro qual foi a interna. Eu acredito que tenha sido o próprio Arrascaeta quando veio do Cruzeiro. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que foi o Arrascaeta, não foi nem o Gabigol. O Arrascaeta, se eu não me engano, é a maior transação entre clubes brasileiros, tá? E aí, por outro lado também, eu vou usar da minha educação, porque o adjetivo eu queria dar outro, a Leila Pereira. Que, à frente do Palmeiras, ela é a presidente mais midiática do Brasil. E mais enrolona também. Porque lá atrás, quando não era possível o negócio, a Leila Pereira fez graça fingindo que queria o Pedro. E agora? Será que não é um negócio possível? Eu ainda acho que se o Pedro sair do Flamengo, vai pro mercado europeu. Hoje começou umas especulações que é nítido que é de um programa que tá querendo audiência, porque só eles trouxeram a informação. Não acredito na informação. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é somente um desespero por audiência pensar o Pedro no Corinthians, que pode fazer uma final contra o próprio Flamengo na Copa do Brasil. Claro que o Pedro aí não jogaria. E não consigo acreditar que o Corinthians, que não consegue pagar jogadores muito mais baratos, inclusive jogadores que trouxe aí no Campeonato Paulista, teria essa bala pra bancar o Pedro. É lógico que o Pedro seria uma contratação pra qualquer clube do Brasil, que movimentaria muito. E claro que traria retorno também e engajamento com a torcida que o Pedro for atuar. Se fosse no Palmeiras, no Corinthians, no Fluminense, no São Paulo, que ali é impossível. Agora eu acho muito difícil que o São Paulo tentasse se movimentar nesse sentido. Mas a questão que fica é, o Pedro no Flamengo, pra mim, é mais um. Se você parar pra analisar o que eu tô falando, o Pedro, qual que é o destaque do Pedro nesse ano, depois da saída do Dorival? No Palmeiras, o cara seria incontestavelmente ídolo. Vai ter gente que eu sei que vai comentar aqui, seria nada, seria banco do Rony. O Abel tem que tomar vergonha na cara. O Abel hoje coloca o Rony como titular absoluto do Palmeiras, porque não tem sombra. Não tem sombra, é o Flaco Lopes e o Hendrick. Então é por isso que o Abel coloca o Rony. Se o Pedro estivesse no Palmeiras, o Pedro seria titular absoluto, ídolo. Ídolo, porque ele, pra mim, sempre teve a cara do Palmeiras, desde a época do Fluminense. Desde a época do Fluminense, quando o Palmeiras meio que também conversou, acenou uma possibilidade com o Richardson, foi a mesma coisa. E eu quis fazer esse vídeo aqui pra gente movimentar de uma forma diferente, em torno de discussão mesmo, o quanto seria produtivo e importante, claro que o flamenguista vai achar isso improdutivo e não vai achar importante, mas o quanto seria interessante uma transação interna. E agora, se, se essa especulação do Corinthians for verdade, fecha as portas do Palmeiras. Porque, mano, não tem como hoje o Palmeiras perder economicamente pro Corinthians numa contratação. Não tô nem falando que o Palmeiras tá afim do Pedro, mas numa hipótese que lá atrás a gente realmente esteve afim. E se o Corinthians hoje levar o Pedro, fecha as portas da Academia de Futebol, porque já não dá pra entender mais absolutamente nada. Deixe seu comentário aqui embaixo, comenta, compartilha o vídeo se você achar interessante. Não esquece de deixar seu like que ajuda aqui no canal. Tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.